Fala, galera! Nesses iAndrops eu vou te mostrar uma aba que com certeza passa despercebida por você lá no menu do Photoshop. Bora lá que eu vou te contar. Aqui no Photoshop 2021 a gente tem esse menu e uma aba que sempre passa despercebida é essa aba Ajuda. E nessa aba a gente até tem as informações do sistema, gerenciar a conta, mas temos também a ajuda do Photoshop. E nessa aba a gente tem tutoriais práticos, ações rápidas, novidades, entre outros. A gente vai aqui em ações rápidas e aqui dentro a gente tem várias ações legais que vão realmente te economizar muito tempo. Mas pra essa imagem que eu escolhi que é um cabelo enrolado ainda por cima, o maior terror das pessoas geralmente é recortar cabelo. Então a gente vai testar aqui o remover plano de fundo. E aí com um clique nesse aplicar você já vai ter um resultado muito, muito bom. Já foi feito recorte, mas como o fundo também era clarinho, eu vou alterar aqui essa imagem pra você conseguir ver a perfeição desse recorte. A mistura com a opacidade pra ficar realmente muito, muito detalhista e muito perfeito. Então pra fazer sua aplicação é só você dar os retoques finais e tá pronto. Recorte em um clique. E voltando aqui pra essa aba você consegue explorar outras funções que também vão ser tudo em um clique. Então testa aí e tenha resultados muito rápidos e muito bom. Muito maneiro, né? Várias funções na palma da sua mão. Se você gostou desses I&Drops, deixe seu like, deixe seu comentário também porque é muito importante. E se inscreve no canal pra não ficar de fora de nenhuma outra dica e conteúdos por aqui. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!